Hoje eu vou conversar com um cara que vê o mundo de uma maneira diferenciada, sensível, talvez poética. Ele é criador do canal O Mundo Que Vejo, do YouTube. Quem tá aqui hoje é o Alan Vieira. Tá começando o Cafezinho A2 agora. Você pode acessar o canal do Alan lá no YouTube. É youtube.com barra O Mundo Que Vejo. E vejo é com J, não é? É bom escrever certinho, né? Para não errar o YouTube e acusar que você tá escrevendo errado. Isso dá uma vergonha ali. Muito obrigado por estar aqui. Exato, obrigado pelo convite. Eu falei teu nome certo? É Alan ou Alan? Porque tem Alan e Alan. Por exemplo, a minha história é assim. É que assim, eu nasci Alan. Eu nasci Alan, mas conforme fui crescendo, fui preferindo Alan. Alan é melhor, né? Daí eu adotei Alan, mas minha família chama de Alan também. De Alan? Alan eu lembro de Alambida. Obrigado pela participação. Eu tô indo embora. Não, aqui ó. Bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Isso, eu já agradeci. Eu agradeço. O teu canal, eu gosto do teu canal porque não segue uma coisa, digamos assim, igual sempre. Você fala sobre várias coisas de uma maneira... Porque tem muita gente ruim no YouTube, né? Eu vejo assim, tem muita... A galera tá criando muito canal e investindo nisso, só que o conteúdo e a qualidade desse material já é bem duvidoso. Porque as pessoas, elas querem ser famosas, elas querem ser youtubers de, tipo, vender livro, escrever biografias, fazer teatro e tal. Não é bem assim. Por que que tu criou teu canal do YouTube? Eu comecei... A minha ideia inicial era fazer algo diferente, assim, do que já existia, né? Porque não queria ser, como tu falou, mais um, assim. Então, a minha ideia era tratar os assuntos do cotidiano, o que eu via, da minha forma de ver, assim mesmo. Então, eu quis fazer de uma forma diferente do que já tava sendo muito sobrecarregado lá, porque tinha muita coisa de tal forma, assim. Tipo vlog? É, eu queria fugir da ideia do vlog, mas... E queria trazer um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com fotografia, então eu queria trazer um pouco da fotografia pro YouTube. É que você se formou em fotografia aqui na Univale, né? E aí eu comecei a... Assim, durante a Univale, durante a faculdade, eu tive aula de fotografia pra cinema. E aí lá eu comecei a ter o primeiro contato com vídeos, assim. E foi lá que surgiu a primeira ideia de gravar um vídeo. Mas durante a faculdade eu ficava meio... Não sabia o que fazer, assim, sabe? E eu também tinha trabalho na faculdade e tudo mais. E aí eu fui deixando, deixando. E quando eu acabei, eu coloquei de volta a ideia, coloquei no papel e falei, meu, preciso fazer isso, sabe? Tava sentindo que precisava. Mas como é que tu define o teu canal? É um canal... Na sinopse lá, tá escrito o quê? Digamos assim. Tá escrito que chegou a hora de ver o mundo com outros olhos, ou com os meus olhos. E o mundo pode ser tudo. O que tiver ao meu redor, a praia ali perto de casa, uma viagem. Tem um que você fez, é um vídeo muito legal, que tu fez com uma senhorinha. Lembra daquele? Ah, minha bisavó. A tua bisavó, não foi? Foi um dos primeiros, né? Foi, foi um... Lá pelo quarto vídeo. É bem especial esse vídeo, que foi um presente que eu quis dar pra minha família, assim. Porque a minha bisavó tem 94 anos. E... Ela tá viva? Tá, sim. Ah, é. Sim, viva, com saúde. Às vezes, né? E ela... Enfim, ela tem muita história pra contar. Eu queria trazer um pouquinho dela pro meu canal. Então eu passei um dia com ela, a gente levou ela pra passear e fui gravando, assim. E como é que você fez pra explicar pra tua bisavó? Minha bisavó. Tipo, bisavó, eu vou gravar um vídeo pro YouTube. E ela já sabia o que era o YouTube? Ela não, não. Foi, é... Assim, tinha que explicar o que a gente tava fazendo. De começo, a ideia era passar o dia com ela, assim. E aí eu ia gravando. E ela tem Alzheimer, então ela ia esquecendo conforme a gente ia fazendo. E tem um momento no vídeo, coloquei nos extras, que ela pergunta o que ela tá fazendo aqui sentada, porque ela já não lembra. Então, foi meio que gravando. Ela sabia que tava ali, tava participando, mas ela, às vezes, esquecia. Então a gente ia lembrando e ela só ia contando histórias, assim, contando sobre a vida dela. E eu precisava fazer isso, porque é um... Ela é um presente na nossa família. É bem apegado a ela, então. É, ela é minha bisavó, par de mãe. Ela é mãe do meu avô. E... E é isso. E o que ela contou de interessante, assim? Você me falou, meu, o que eu vou perguntar pra minha avó? Ah, a gente começou contando como que era a vida dela quando ela era mais jovem. Ela conta sobre o que ela fazia pra fazer café. E... E ela conta quando ela nasceu, que ela nasceu numa ilha de penha. Então, todos esses detalhes, por mais que não seja algo muito profundo sobre a vida, mas é algo bonito, assim... É sensível, né? É sensível. A minha ideia com o canal é isso, é trazer assuntos e tudo mais de uma forma leve, assim. Nada muito pesado, nada muito que a pessoa que vai assistir, sei lá, se desinteresse durante o vídeo, sabe? Porém, o vídeo que mais bombou, até pela pesquisa que eu fiz, foi o da Dete. Foi o da Dete, Dete Peixeira. Pois é, você já conhecia o Rize? Conhecia, eu... A gente é amigo, eu faturafei o encarte do CD dele no ano passado. Daí, a gente começou a se aproximar, começamos primeiro a falar de trabalho e tudo mais. E aí, ele começou com o vlog, quase que ao mesmo tempo, assim, a gente começou junto no YouTube. E aí, teve um dia que ele precisou de uma ajuda minha pra gravar um vlog pra ele. E aí, eu aproveitei, perguntou se ele topava. E gravar com ele deve ser uma loucura, né? Ele realmente escreveu tudo aquilo que ele falou no vídeo? A gente vai assistir o vídeo daqui a pouco? Aham, não. Ou foi tudo improviso? Não, foi tudo na hora, assim, eu falei pra ele, eu meio que tive a ideia um dia antes, a ideia do vídeo um dia antes e falei pra ele, vamos seguir mais ou menos assim. Daí, eu fui perguntando e na hora foi rolando, assim, ele é incrível porque vai tudo... Ele vai tudo no improvisaço. Não precisa nada, assim, não teve roteiro. Mas daí pra, digamos assim, decupar esse material e selecionar, porque o vídeo tem o que? Cinco minutos, né? Cinco minutos, eu acho. Deve ter sido um trabalho editar, né? Ah, eu queria pôr tudo, assim, né? Tudo que a gente conversou lá, mas... Não, não foi difícil, assim, eu gosto da parte de edição. Eu me interesso muito, assim, pelo que que eu vou, do que eu tenho bruto, do que que eu vou trazer pro canal, assim. E foi muito bom, muito bom. Bom, vamos ver, então, o vídeo com a Dete Peixeira do canal. O Mundo que Vejo, do Alan, ou Alã, né? Você que prefira escolher. Vamos ver, então, como é que foi esse vídeo. Coloca aí. No vídeo de hoje, eu recebo uma convidada muito... Oi, Sônia, dá licença pra mim um bocadinho, estimadinho. Quer dizer, é, é um rapazinho aqui com o braço tudo pintado. Tô aqui na penha, guria, tá um rebozo. Né, estimadinho, você é, um rebozado, é, é, é. Mas é, querida, de repente falaram que me viram nas internets, né, que tinha os vídeos meus lá, as coisas. Agora eu passo na rua, as pessoas dizem, ô, Dete, é, 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 coisa linda. Eu acho legal, eu acho legal, assim. O meu nome é Claudete Pereira Ferreira de Souza Flores, eu tenho 42 anos, sou mãe de duas filhas, a Jennifer e a Jessica. Sou casada com o Milton, que é meu marido, ele é pescador aqui em Penha e nós moramos lá em Itajaí. E eu sou do lar, né? E faço um extra vendendo produtos da Natura. É, a gente vive uma vida simples, entendesse? O meu marido trabalha aqui na pesca, na Lida mesmo. Eu vendo os produtos para ajudar ele e assim vai, né? A gente vai adquirindo as coisinhas, pouquinho, dando as coisas boas para nossas filhas. Porque a gente se preocupa mesmo é com as nossas filhas, entendesse? Para dar uma educação boa, para não deixar faltar as coisinhas para elas. Nós não ligamos, a gente se preocupa mais é com as meninas. Olha, eu tenho mão muito boa mesmo, é para fazer pirão, que é a coisa que o meu marido mais gosta. Nós também, né? Todo mundo. Consertar um peixinho, sem fazer muito como ninguém. Farofa, uma farofinha de tibulho de ova, eu sei fazer. Às vezes eu faço um bolo quando dá, né? Às vezes em batuma, mas fica gostoso também. E é isso, acho que a minha especialidade mesmo é peixe. Isso eu sei fazer e olha, não é querer falar, mas eu sei fazer e fica, ó, coisa mais linda. Muito sol de bola. Muito bom, muito bom. Eu assisti o show do Rizzi, como o Dash Peixeira, e assim, eu assisti depois de entrevistar ele, eu fiquei impressionado. Ele tem um domínio da personagem e do palco e ele conta histórias, assim. Você jura que aquilo que ele está contando, você jura que tem realmente uma mãe de família ali e não é um cara de vinte e poucos anos se apresentando. Você fica hipnotizado. Como é que surge a ideia de um vídeo? Olha, teve muitas ideias, assim, que surgiram do nada, assim. Teve, às vezes, no banho, sei lá, passando shampoo no cabelo e vem a ideia, assim. E aí eu vou colocando em prática, assim, vou vendo o que eu posso transformar disso. Ou eu tenho agora um vídeo pra fazer que começou com uma ideia também, assim, do nada. Eu fiz um post no Facebook e aí desse post comecei a ter ideias e aí vai surgindo, assim. Mas geralmente é do nada, assim. No começo eu tinha ideias, assim, eu queria fazer tal coisa, mas às vezes não dava tempo, ou não conseguia. Então, no começo eu não tinha muito essa, esse... A periodicidade, né? É, é. Eu não fazia, tipo, semanal. Isso foi meio complicado, assim, porque a ideia de ter o canal é que você tenha sempre um conteúdo pra criar esse vínculo com as pessoas. E eu não tinha, assim. Eu fazia conforme eu ia pensando e fazendo com calma. E aí foi ruim porque eu poderia ter criado já esse contato com o público desde então. Eu acho que é pra fidelizar o público, né? Exato, exato. Você, tipo, toda semana eu vou lá e vai ter um vídeo novo, bom ou ruim, vai ter um vídeo novo pra mim. E aí, no começo eu não tava assim. Eu tava fazendo conforme eu sentia, assim. Até pra não ser muita pressão. Só que tinha aquela coisa de querer fazer isso toda semana. E aí, chegou em janeiro, eu não consegui mais. Mas eu acho que quando, tipo, você faz toda semana meio que vira trabalho, né? É. Também. Talvez você fique meio sobrecarregado. No começo eu tinha que pensar muito, assim, e eu acabava não pensando, porque, sabe? Eu tinha que fazer por obrigação, assim. Eu fiquei três meses sem criar nada, assim. Fiquei parado mesmo. O canal ficou parado. E as pessoas cobravam muito, assim. Muita gente começou, meu, cadê? Vídeo novo. Porque não tem mais vídeos e tudo mais. E eu não sabia que tinha muito, assim, retorno ainda, sabe? E aí, eu, quando eu decidi voltar, eu batizei de segunda temporada. Porque eu, quando eu decidi, é que eu já fiz como uma primeira. E agora eu passei, não, eu vou fazer mesmo pra valer. Agora você decidiu, vou fazer de 15, 15 dias. Que daí é mais tranquilo pra mim, assim. Pra fazer um vídeo semanal, eu levo uma semana, mais ou menos, pra gravar, editar e tudo mais. Então fica muito corrido, porque eu tenho um trabalho, meu trabalho com fotografia e tudo mais. Então eu não conseguia. E o período de 15 dias eu consigo pensar no que eu vou fazer, consigo fazer com calma, editar e tudo mais. Então, pra mim, é mais tranquilo fazer assim e eu sei que eu sempre vou conseguir fazer. E quantos inscritos você tem lá, já? Ah, eu não sei de cabeça, mas é dois mil e pouquinho. Ah, é bastante já. Não é que as pessoas, elas ficam muito apegadas a números, né? Eu não, eu só me apego ao número do saque disponível, né? Pra você tirar lá no banco, esse é o número que a gente tem que se apegar. Daqui a pouco a gente volta, você pode acessar o YouTube, o canal do YouTube do Alan. É youtube.com.br, o mundo que vejo. Daqui a pouco a gente volta com mais papo e a gente vai ver mais um videozinho que ele fez, ficou muito bacana. Não sai daí. De volta com o Cafézinho A2, hoje eu tô conversando com o Alan, ou Alan, como você preferir. Ele é criador do canal O Mundo Que Vejo, lá do YouTube. Ele é fotógrafo também, se formou na Univale. Não é? Estamos aqui. Daqui a pouco a gente vai ver outro video do canal dele, o nome do video é O Último Dia da Sua Vida. Exatamente. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você chegou a falar o que você faria no último dia da sua vida no video ou não? Não, não consigo nem pensar o que eu faria. É muito trágico, né? É, não, e a ideia do video é que não fosse nada muito pesado, assim, né? Pra as pessoas que estão participando, porque, né? Bom, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia comprar coisas que eu não posso pagar. É, mas aí a... Só pra ter o prazer de comprar, então. A fatura ia chegar pra família, né? A fatura ia chegar. Mas daí... Aí eles que se mirem, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Tá, o Alan, você já teve a ideia de um video e desistiu no percurso? Já. Tipo, ô, essa ideia é muito ridícula. Já. Parecia boa, mas depois você foi lá e você viu que não era aquilo lá. No começo, quando eu queria fazer esses vídeos semanais, eu pensei, ah, vou fazer talvez em tal semana um vídeo mais tranquilo, assim, mais de boa. Daí, quando eu fui fazer essa tatuagem, eu pensei em fazer um vlog do dia que eu ia gravar, assim, entendeu? E eu não tinha esse hábito de gravar, tipo, o começo do vídeo, por exemplo. Eu falando, ó, hoje a gente vai fazer tal coisa e tal. E aí eu fui tentar fazer e eu não levo muito jeito pra fazer na frente da câmera. Não sei, eu travo. Eu gravei quase que duas horas essa introdução e não rolava, não rolava. Quem não tá acostumado é uma dificuldade, né? Por exemplo, daily vlog, tu já não pode fazer, né? Porque é só você falar direto com a câmera e ser espontâneo. Eu travo na frente da câmera. Agora, nessa nova temporada, eu comecei a me soltar mais e começando a apresentar todos os vídeos, mas eu sempre travei, assim. Daí, esse vídeo da tatuagem, ele seria quase que um daily vlog, assim. Ah, hoje eu explicava, né, o que eu ia fazer e tudo mais. Não rolou a introdução. O caminho da minha casa até o estúdio que eu ia fazer, eu fui gravando e tudo mais, só que não ficou bom, tipo, não ficou do jeito que eu imaginei que ia ficar. E aí, no fim, eu usei um take desse vídeo, que era a hora que eu tava tatuando, no meu vídeo sobre ser você mesmo. Na tua tatuagem tá escrito, art is risk. Art é risco? É. É tipo correr risco? É, se arriscar, né? Eu acho que se arriscar é você fazer tatuagem, eu morro de moeda de agulha, então eu admiro muito quem faz, mas eu tenho um pavor de agulha que eu não... Essa aqui é a frase de um youtuber que eu gosto bastante, é um cantor youtuber, Troy Steven. Eu já ia... Ele é cantor agora, né? Cantor também, aham. Troy Steven, é muito bom a música dele. Escutem lá no Spotify e agora a gente vai ver o vídeo O Último Dia da Sua Vida. Que coisa mais tenebrosa, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, coloca aí. Em um dos meus vídeos preferidos aqui do canal, eu reuni alguns amigos e pedi um conselho. O episódio de hoje é nessa vibe, mas a pergunta é um pouquinho diferente. O que você faria e o que você mudaria se hoje fosse de fato o último dia da sua vida? Pesado, né? Eu acho que primeiramente eu ia me desesperar um pouco, assim, tipo, sair berrando. Família, amigo, sabe? Todo mundo num lugar só e eu ia querer aproveitar com todo mundo junto, sabe? Não sei. Eu ia pedir perdão para as pessoas que eu já fiz mal e eu ia tentar dizer para elas tudo que a gente não diz no dia a dia, né? Dizer que amo e tal e ia querer fazer todas, não todas as coisas que não ia dar tempo, mas algumas coisas que eu não faço hoje por medo de alguma coisa. Eu ia fazer uma festa. Eu acho que eu ia procurar pessoas que provavelmente não gostam de mim ou que eu não gosto e procuraria esclarecer o que aconteceu, por quê. Tipo, uma despedida, como se fosse uma viagem. Sabe quando você faz uma despedida de viagem? Perdoar pessoas que já me fizeram mal. Falar para pessoas, assim, que eu nunca tive coragem de falar o quanto elas são importantes para mim e o que elas fizeram por mim. Acho que eu ia me preocupar menos, porque já não ia ter mais com o que me preocupar. Tipo, correr pelada, coisa assim que eu me sentisse livre, assim, sabe? Sim, eu acho que eu nem ia tomar banho, tipo, para... Não sei, assim, eu sou meio fechada com relação aos meus sentimentos, às vezes, e daí eu acho que eu usaria esse último dia para realmente me abrir e botar tudo para fora, sabe? Eu acho que a gente se acostuma, tipo, com as coisas e a gente sabe que amanhã vai ter um outro dia, então a gente continua vivendo todos os dias iguais. E se fosse o último dia, acho que a gente daria, sei lá, observaria tudo que a gente, cada minuto do que a gente está passando, já que vai ser o último. Valorizaria, né? Valorizaria. E, tipo, ajudar as pessoas a se libertarem das coisas que elas escondem, sabe? E dos medos, medos de julgamento e... E eu acho que eu pularia de paraquedas também. Tão bonitas as palavras dele. Eu acho que eu faria isso. Eu gostei muito, eu gostei muito da menina que falou que ela perdoaria quem fizesse mal para ela. Isso é uma coisa importante, né? Porque se você sabe que você vai morrer, por exemplo, hoje, e se existir algum céu e você quer entrar nele, você tem que perdoar as pessoas que te fizeram mal. Eu acho que é uma coisa filosófica, religiosa, espiritual, mas eu acho importante, eu achei bem colocada essa parte. Eu acho que é algo que a gente também pode fazer no dia a dia, assim. A ideia desse... É, não precisa ser o último dia, né? Exato, a ideia desse vídeo é que... Por que a gente não traz isso, o que a gente faria, para o nosso dia a dia, né? Por que a gente não perdoa, não ama, não expressa... Não corre pelado, né? Exato, exato. Que nem ela falou ali. Eu acho que... Falou pudor, talvez, não sei. Um pouquinho presa, mas a ideia é isso, é... Porque, né, fazer pensar, por que que tu não traz isso para o teu dia a dia? Por que que tu não tenta hoje, não fazendo tudo, mas aos poucos e conseguindo, sabe? Fazer... Mas para gravar isso, você já tinha falado, ó, gente, eu vou gravar um vídeo assim, que eu vou perguntar tal coisa, mas só chegou na hora e perguntou. É, eu chamei, são meus amigos, e esse e um outro vídeo do canal, que é o Conselho de Amigo, eu só chamei eles e falei, ó, gente, eu quero gravar um vídeo com vocês, vai ser uma pergunta e só, vocês topam? E aí o pessoal topou e na hora que, ó, eu fiz teste de luz, teste de áudio, botei, estava tudo certo, daí eu fiz a pergunta quando estava gravando já, até para ter essa reação e para não ser nada muito ensaiado, assim, né? Para eles pensarem e falarem ali na hora, sabe? Para ele não ficar, sei lá, em casa matutando e tentando fazer um texto, alguma coisa, não. É por isso que eu não escrevo as perguntas, ó, você está vendo aqui, ó, que não tem nenhum roteiro aqui em cima dessa mesa. Justamente para ficar, eu acho que as coisas que elas são espontâneas, principalmente na internet, elas tendem, né, principalmente a viralizar e a cativar quem está assistindo. As pessoas, elas, tanto na internet quanto na televisão, elas querem ver outras pessoas falando do jeito que elas falam todos os dias, ver verdade. Quando tem verdade, tem qualidade. Baita frase, eu inventei agora. Ei, você falou que você gosta muito do Troy Sivan, que é um youtuber gringo, né? É dos Estados Unidos ou do Canadá? É Canadá, né, eu acho. Não, ele nasceu na Austrália, se não me engano. Nossa, eu entrei, fui longe. É, mas ele mora, eu não sei onde ele mora, não nos falamos mais. Não chegou aí. Mas enfim, ele começou no YouTube e aí foi descoberto, estourou na música e agora está... Mas tirando, tipo, de brasileiro, assim, que produz conteúdo para a internet, qual que você se inspira, qual que você tem, assim, como referência mesmo? Assim, a minha referência inicial, assim, como projeto não vem nem do YouTube, assim, vem, tipo, de canais, por exemplo, de GNT ou canal off, que eles têm esse cuidado com a... tanto com a fotografia quanto com o conteúdo, assim, eu acho. E no começo me inspirava muito, tipo, tem um programa do... eu acho que é do GNT, é Morar Mundo, chama. E ele mostrava a casa de brasileiros pelo mundo, assim, eu era fissurado para esse programa, eu fiz maratona dele, assim. E tanto a fotografia quanto o jeito que ele era abordado, tudo mais, isso foi me inspirando, assim. Então, o meu primeiro vídeo é muito baseado nesse programa. Mas tem vários youtubers, assim, que eu... youtubers, que eu sigo. Tem o André Pili, que ele é brasileiro, mas mora em Nova York, que é... Que ele também tem mais esse cuidado, assim, com a fotografia. Ele faz daily vlogs, só que tem essa parte visual que eu gosto bastante. Tem o Vitor Liberato, que também é... faz também uns daily vlogs mais elaborados, assim, ó. Tem pessoal muito legal, assim, que eu sigo. E o que que vem a partir de agora no teu canal, que você pode já adiantar aqui, dar um spoiler? Spoiler, pequenininho spoiler. Então, agora eu tô fazendo a segunda temporada dele. Eu decidi chamar, assim, porque a primeira temporada, os primeiros vídeos, eu só ia gravando, assim. Eu tinha uma ideia, ia lá e fazia. E às vezes um não conversava com o outro, assim, sabe? Eu fazia porque eu sentia que precisava fazer. E aí foi meio que um laboratório, assim, pro meu... O que que eu quero fazer de verdade pro meu canal. Que é levar algo, assim, diferente pras pessoas, que façam elas pensarem ou sentirem alguma coisa. Então, essa nova temporada é isso. É mais voltado pra sentimentos, pra emoções, pro que rodeia a gente, só que de uma forma que possa te tocar, nem que seja uma coisinha só de nada, assim, sabe? Então, essa nova temporada é focada nisso. E agora em diante é vídeo de quinzenais, se inscreva. Se inscreva. Mas... Vamos deixar o link aqui na descrição, senhoras e senhores. Mas a ideia é essa, assim, é... Que seja algo que tu assista e tu sinta vontade de estar lhe vendo. E reflita, né? E pare pra pensar ou pare pra se inspirar também, sabe? Então, acho que essa nova temporada é mais, assim, é mais voltada pra vida, pra sentimentos, emoções. Mas, também, a gente não pode esquecer que você é fotógrafo. Exato. Então, quem quiser... Você trabalha... Qual o teu tipo de trabalho, assim? Eu faço ensaios... Tu é pau pra toda obra? Como é que tu é? Não. Agora eu tô mais focado, assim, numa área, assim, que é o que me dá prazer, assim. A fotografia, assim, toda me dá prazer. Mas esse é o que faz, sabe? Aquele sentimento, assim, meu, tô fazendo algo que tô saindo realizado. Que são ensaios pessoais, ensaios de casais, casamentos. Então, tem a minha fanpage de fotografia no Facebook, que é facebook.com barra alanvieirafotografia. E lá tem meus trabalhos, assim. E eu lido, né, esses ensaios com pessoas e com casais, eu lido muito com sentimentos, assim. Eu tento trazer muito a emoção deles pro ensaio. Eu acho que isso reflete também nos meus vídeos. Agora eu parei pra pensar e o meu vídeo traz muito isso de sentimentozinho, assim, sabe? Que signo tu é? Câncer? Não, não, cânceriano, não. Sou virgem. Ah, é virgem? Virgem com ascendente virgem. Olha só. Bom, super organizado, detalhista. Perfeccionista. É, é, pra... Pessoa que passa três dias vendo um detalhe e não vive mais a vida por causa desse detalhe. Enfim, é isso. Não, mas claro que virgem, né, é bom pra caramba. Muito obrigado por ter vindo aqui. Sucesso com o canal. E você pode ir lá no canal do alanvieirafotografia.com barra omundoquevejo. E também você pode ir lá na nossa página do Facebook. É facebook.com barra cafezinho a dois tv. Também tem os nossos programas completos no YouTube também. É youtube.com barra cafezinho a dois. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchim, tchim. Tchim, tchim.